Não terminou o processo que tava dele sob merenda, a Polícia Federal pegou, agora já era. Tem depósito na conta dele, comprovado, tá? Na conta da esposa e na conta da filha. Se eu tiver errado no que eu tiver falando, eu te indenizo, sem processo judicial. A segurança toda, esse ao e todo, antes, irmão? Não, agora tem... Lá com o Cariani, lá de boa, quando você treinava... Tem uns 25, 25 segurança agora, não. Agora, antes da campanha, tinha no máximo 5. Mas... te motivou a isso? Ah, cara... E o que você faz pra conseguir viver o mais de boa possível? Não, o mais de boa possível é assim, tem que divertir, né? Lá no debate, por exemplo, os candidatos ficam tudo tremendo, é seguro, assim, no... E você de boa? Não, eu fico girando a cadeira, porque não pega na televisão. Não, eu fico de jeito aqui, ó. Não, o show era você lá na mesa, como é que era? Da cultura lá? Aí na hora que ia pro comercial, você rodava a cadeira? É meu único tempo de TV, mãe. Show aquilo ali, meu. Show, show, show. Cara, é... de verdade mesmo, eu acredito que pra governar a cidade tem que ter seriedade. Mas com comunista não tem que ter seriedade. Comunista é pau. Não, cara, você tenta ser sério e perder esses caras, esses caras te engolem. Não engole, engole e te cospe ainda. Quem, às vezes, tá assistindo e fala, poxa, mano, o Marçal, ele é menino, ele é não sei o que. Rapaz, eu tenho responsabilidade desde os 9, eu trabalhei desde os 9 anos de idade, comecei vigiando carro. Ô, eu vou falar uma coisa pra você, Marçal, se você não tivesse responsabilidade, você não tinha o patrimônio que você tem, não, cara. Cara, é muita luta pra chegar até aqui. Então, cara, então... Só que é o seguinte, desculpa falar o que eu vou falar, tá? Não dá pra respeitar comunista. Eu também penso assim. Se vocês quiserem topar comigo, o próximo debate é no SBT, eu vou respeitar eles, eles vão montar em cima de mim. Não, se você ficar bonzinho, eles montam. Não, eu tô falando pra vocês. Toda hora eu recebo uma mensagem. Tá bom, Marçal, fala as propostas. Como assim, meu? Eu já tô falando todo dia. Todo dia eu vou no programa e falo de propostas. Ninguém ouve as propostas. Eu sou o cara número um da América Latina em corte. Talvez... Vou arriscar um negócio aqui. Eu não sei se tem alguém nativo com a pressão que eu tô... Acho que eu sou o número um do mundo em corte. Eu falo de propostas o tempo inteiro. Ninguém sabe as propostas. Porque ninguém compartilha nisso. Ninguém fala disso. Aí os caras que eu vou num debate, onde tem um consórcio comunista do Brasil com jornalistas, com políticos de esquerda, com máquina municipal, cheirador de cocaína, máquina federal, estadual, todos contra mim, maluco. E chegar lá e eu... Tão maluco. Eles acharam assim, agora o Marçal foi agredido e ele vai ficar manso. Aí que eu fiquei um cão lá. Aí que você virou um... O cara tá pegando o dinheiro das crianças. Na creche eu vou ficar de boa? Não. É uma promessa de campanha. Vote no 28 que eu vou prender o Ricardo Nunes. Tô falando sério. Tá lá, ó. O vagabundo tem que ir pra cadeia mesmo. Tô te falando aqui. A polícia do estado aqui não terminou o processo que tava dele sob merenda. A polícia federal pegou, agora já era. Tem depósito na conta dele, comprovado, tá? Na conta da esposa e na conta da filha. Ele veio falar, você é o Marçal, você é um cara família, não envolve minha família. Não foi eu que dei a conta da minha esposa e da minha filha, não. Quem envolveu foi ele. Agora tem famílias e tem quadrilhas. É diferente. Vou falar isso, mas eu até assumo. Se eu tiver errado no que eu estiver falando, eu te indenizo sem processo judicial. Eu fui atrás do processo. Se eu tiver errado e sendo injusto no que eu tô falando, pode pedir o dinheiro aí da indenização sem advogado, pra você não ter que pagar advogado. E nem eu. Eu te dou a indenização se eu tiver errado. Mas se você votar no 28, eu prometo prender o Ricardo Nunes. Porque eu vou passar um pente fino na prefeitura. É promessa de campanha. É promessa de cidadão. De alguém que não vai abrir mão disso. É certeza. Não é só o Ricardo Nunes, não. Quem for vagabundo tem que ir pra cadeia. Meu amigo, tem cento e poucas pessoas nesse processo da Polícia Federal, nesse inquérito que tá sendo instaurado agora. Boa. Só que se ele ganha, a gente sabe que é assim que funciona. O mundo político, você consegue segurar, porque você tá com mandato. Nós temos que tirar o mandato pra prender ele e reaver onde tá esse um bilhão. É um bilhão que foi distribuído, velho, por mais de cem pessoas. Aí você olha a merenda das crianças hoje na rede pública. Eu fui aluno de rede pública, eu sei o que eu tô falando. É um lixo. E hoje é um lixo sendo que tem a grana. E ele tá nisso. Ele tá desesperado. Ele não sabe o que fazer. Ele tem que perder a eleição pra ir pra cadeia.